Olá, amigos! Como estão? Tranquilos? Bem-vindos a mais um vídeo com o Vive, essa belezura. Mais um vídeo de Job Simulator. Agora, outro trabalho. Qual trabalho nos restou? Não faço a menor ideia. Então, vamos descobrir. Bom, já tô aqui no meu local de trabalho. Dá pra eu ser... Eita, porra, calma aí, controle. Você quer sair? Você quer ir pra onde, mano? Dá pra eu ser mec... Mano, meu controle tá querendo ir embora. Olha, não vai embora, tá? Eu tô aqui, ó, bonitinho, bonitinho. Eu vou ser... Trabalhar na loja. Vamos trabalhar na loja. Vamos ver qual que é o memes de trabalhar numa loja de conveniência, né, mano? Eu já trabalhei em loja mesmo. Eu já trabalhei porra nenhuma. Tem um frio... Olha só a hora! É hora de você calar a tua boca. Brincadeira, senhor. Vamos ver, vamos ver. Vamos lá, instruções. Tá bom, ó. Pega um ticket quando tiver... Vamos ver, vamos ver, né? Aqui tem o jornal, a notícia. Gostei, vou guardar. Não, vamos lançar a notícia. Que não é a notícia quentinha. Foda-se. Caralho, tá bom. Aqui é a minha... Como é que eu abro? Tchim! Ok, não tenho nenhum dinheiro. Tá, foda-se. Fecha isso. Tem meu freezer aqui. Picolé! Ih, eu vou comer um... Hum, palito em... Não, mentira, mentira, gente. Para com isso, velho. Esqueci que eu tô na realidade virtual. É muito real. Ticket de loteria. O que mais que tem pra mim aqui? Tem uma TV, mano. O que é isso aqui? Eita... É a câmera. Gostei, gostei. Não. Tudo bem. Gostei da loja. Aqui tem moedinha. Leave a coin. Aqui tem sludge. Ah, calma aí. Ah, aqui eu faço hot dog. Moleque, não. Vamos começar, vai. Sem mais delongas, né? Próximo. Vamos abrir. Tá, eu preciso limpar isso. Cadê lixo nessa merda? Senhor, senhor... Caralho. Shhh. Hã? Puta que pariu. Eu sou muito... Desculpa, eu não sou muito bom com basquete. Deixa eu ver aqui como é que tá a loja. Ok, tudo ok. Vamos pegar mais um ticket? Vamos lá. Próximo ticket. Vai, senhor, alguém... Olha o cliente. Uhul! Yes! Yes! Aí, moleque, já vou até bater aqui, ó. Tá, ela quer comprar batatinha? Não recomendo essa, tá? Tem que passar aqui. Mano, que sensacional. O que mais? Hã? Tá, calma aí. Ela quer um hot dog. Isso daqui é uma... Não, 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 não. Isso aqui. Caralho, calma aí que caiu. Calma aí, senhora. Calma aí. Não vou nem lavar essa merda, mano. Eu quero que se foda meus clientes nessa bosta. Como que eu abro isso? Ah, tá. Ah, tamo como? Eu vou preparar aqui um. Preparar dois. Preparar três. Escanei o hot dog. You can just hand that hot thanks a bunch. Pronto. Pronto. Tudo nos esquema. Vamos ver. Ok, vamos finalizar. Tic! Obrigado, senhora. Obrigado. Tá na mão. Eu preciso dar troco? Não esqueça de mandar o que muda. Tó. Muito obrigado. Tchau. Tchau, senhora. Ok, perfeito. Vamos lá. Próximo ticket. Próximo, senhor. Oi, senhor. Opa. Uh, tudo bom? Vamos lá. Velocidade, né, mano? Perfeito. O que você quer, senhor? Ah, eu nem tinha visto essa porra. Dá pra eu fazer... Slushy? É o quê? Raspadinha essa porra? Esse pai raspa... Nossa! Tá, e agora? O que é isso aqui? Ah, tá. Esse é o copo. Beleza. Você quer qual? Ele quer o azul, aparentemente. Tá bom. A gente bota aqui. Vamos, né? Dá aquela, ó. Ó. Ó, assim. Assim, ó. Jumbo size. Ok, dá pra eu... Deixar maior? Calma aí, senhor. Segura aí. Vamos lá. Tá pronto? Opa! Tá pronto? Tá pronto? Ah, moleque! Olha o tamanho dessa merda. Pronto. Você quer a cesta? Ah, não. Ele quer o Slushy. Ele quer tomar já. Tudo bem. Vamos lá. Finalizar a venda. Uh! Caralho. Ah, ele falou pra eu ficar com o troco. Valeu, mano. Valeu, velho. É nóis. Obrigado. Gostei. Abra... Puta que pariu. O que que é isso aqui? Display. Que caralho é isso? Eu posso botar coisa aqui à amostra? Não entendi. Ah! Tem que pegar um ticket. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Próximo. Oi! Tudo bem, senhora? Hum! Ela quer um jornal de ontem. Tó. Calma aí. Aí. Ok, ela quer um ticket da loteria. Qual? Qual que você quer? Você quer qualquer um? Eu vou te dar o da vitória, hein, senhora. Esse aqui é o bom. Oh, caralho. Eu estou sentindo um pouco de pente hoje, Ibiri. Você acha que você poderia pôr esse ticket da loteria para mim? Você pode usar a minha porta? Cara, ela quer que eu raspe essa... Calma aí. Calma aí, senhora. Eu não consigo pegar. Aí. Vamos lá. Mano, que incrível. Desculpa. Desculpa, senhora. Acontece, mano. Cadê o dinheiro? Ela vai escrever... Fazer um cheque? A gente não aceita cheque aqui, senhora. Me desculpa. Tá? Tó. Tó a sua moeda também. Aí, ó. Tchau, senhora. Você também que tem um bom dia. Puta, que pa... Caralho. Ah, hoje... Ah, eu vou ficar muito louco. Caralho. Desculpa. Eu me deixei levar pelo momento. Deixa eu voltar para o hot. O cara está no telefone. Fala, amigo. Eu? Caralho, ficou preto esse daqui. Ninguém viu. Olha o seu dinheiro. Você quer um hot dog? Tó. O que você quer? Ele está falando com 15 pessoas ao mesmo tempo. Tó. Calma aí. Tó. Filha da puta. Caralho, cara chato da pô, senhor. Para com essa merda. Sai do telefone. Vai. 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 Só isso mesmo que o cara queria. Vai, paga essa merda aí. Vai. Vai, seu filho da puta. Seu merda. Tomar no teu cu. Filha da pô. Filha da puta. Chato pra caralho, mano. Fecha aí essa caixa aí. Pronto. Tranquilo. Ok, vamos lá. Próximo. Vamos ver o que tem aqui de boa. O que tem aqui embaixo? Vamos lá. Ah, horário de trabalhar. Eu trabalho todos os turnos. Ah, foda-se, mano. Ai, oi, chiquinha. Ah, senhora. Que caralho. Que porra é essa? Me diz. Hã? Você vai ensinar isso pra tua filha? É isso mesmo que você quer? É isso aqui mesmo? Tá bom. Tá bom, vai. O que mais? Ah, ela vai no banheiro. Tá bom. E aí, senhora. O que você quer? Ela tá me assaltando, mano. Caralho, véi. Acabou? Ai, tá tudo bem. Cuidado, senhora. Vai sair mais caro do que eu... Obrigado, senhora. A sua filha ficou louca, amiga. Ela teve uma overdose de açúcar. Ela acabou. Acabou meu açúcar. Ok, vamos lá. Jogar fora essa merda. Cara, não acerto uma cesta, velho. Eu comi em vez de... Eita, caralho. E aí, amigo. Como é que você tá? Ok. Ok, ele quer que eu bote isso no display. Ou, né? Deixar. Nossa, curti, meu, no meu display. Isso daqui é pra vender mais? Ah, acabou o papel. Acabou o papel, senhor. Segura aí que essa... Tá bom, mano. Se limpa com o jornal, velho. Pega aí. Cara, derrubei tudo aqui, mano. Pô, porra. Caralho, meu... Não quero a minha mostarda. Eu perdi a caralho da minha mostarda, mano. Ah, você quer ver? Olha, ele veio ali. Agora que eu vi. Gostou, amigo? Tamo junto, hein? É nóis, caralho. Abraço. Falou, senhor. O quê? Ok, mais um ticket. Vamos lá. Mais um. Vamos ver o que vai ter de bom nessa lojinha hoje. Oi, senhor. Tudo bem? Ok, ele acabou de voltar de uma caminhada e ele quer algo pra repor os eletrolitos dele. Eu tenho... Eletrolitos, né? Eletrolitos é o cara... Eu tenho isso, senhor. Ah, tem aqui também. Eu não sabia, porra. Calma aí, senhor. Eu tenho o que você precisa. Eu tenho uma água deliciosa. Na verdade, não é isso que você quer, né? Ai, caralho. Calma aí, porra. Tó. Tá, ele quer que eu... Eita, caralho. O bagulho fica... Tá bom. Eu escanei várias vezes só pro cara pagar mais, mano. Que eu não tô de um sorte de otário aqui, né? Se fuder, porra. Dá aí. Caralho. Pronto. Gostou, senhor? Tranquilo? O cara ficou louco. O cara ficou louco. Tchau, amigo. Mais um. Vamos lá. E daqui... Caralho, o cara criou asas, velho. Era a Red Bull. Acertei! Uh! Ok, esse é o último cliente do dia, hein? Oi. Uhum. Uhum. Tá, ele quer que eu dê qualquer coisa que é boa pra ele. Ah, vamos lá, né, amigo? Você está pronto para provar um delicioso... Não dá essa porra, mano. Você pensou em quem pra pegar essa merda? Você está precisando disso daqui? Porque o que está acabando. Ok, vamos lá. Vamos lá. Você está precisando disso. A gente está precisando disso. Jornal para você ficar bem atualizado. Virou um controle. Você está precisando de pão, tá? Para fazer uns hot dogs. Não podemos esquecer também um refri. Para ficar top, né? O dia. Deixa eu ver. Tem um cofre aqui. Vamos ver o que tem no cofre. Senhor, um minuto. Opa, abriu o cofre. Um queijinho. Esse queijo é especial, hein? Das cabras da tua mãe. Aquela puta. Brincadeira, senhor. Estou brincando. Vamos ver aqui. O que tem aqui. Mais um. Um minuto. Ah, está faltando. Nada mais que uns lanchinhos, né, senhor? Para você ficar top. Calma aí que a gente consegue encaixar mais coisa, né? Nada melhor que um chicletinho depois para você ver a tua mina. Teu esqueleto. Você é velho para caralho. Eu acho que a gente está bem, né? Vamos lá. Vamos ver quanto é que deu. Puta merda. Valeu, moleque. Eu vou ficar com troco ainda. Uh! Top, hein, mano? Gostei pra caralho. Enfim, gente. Mais um vídeo com o Vive. Vai ficar por aqui. Eu espero que você tenha um gol. Onde é que eu estou? Meu Deus, eu estava torto para caralho. Não dá para saber onde é que eu estou, né, mano? Mas, enfim. Legal. Gostei pra caralho desse de loja. Falta só mais um que é ser mecânico. Vamos ver qual que vai ser dessa, né? Comenta o que você achar, por favor. Muito obrigado pelo seu gostei. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço. Falou.